Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Momento Político, segunda-feira, dia 13 de junho. E você acompanha na edição de hoje detalhes sobre a oficialização do apoio de João Campos à candidatura de Gustavo Mendanha e também a possível debandada do PTB para a campanha do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia e dados do Instituto Fox Mapping sobre o governo Caiado. Além, é claro, da ação do PT para conseguir tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Depois de muitos boatos e conversas de bastidores, o nome do deputado federal João Campos, do Republicanos, na disputa ao Senado, já é tido como oficial na chapa do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, do Patriota. O anúncio oficial deve acontecer na tarde de hoje, dia 13, às 16 horas, no encontro do Republicanos, que conta, inclusive, com a presença do presidente nacional da sigla, Marcos Pereira. Essa mudança no cenário político pode tirar parte do eleitorado evangélico do Estado da base de apoio de Ronaldo Caiado. Para saber mais sobre essas articulações, basta acompanhar o nosso site, o hoje.com, na internet. Mudando de assunto, na coluna xadrez de hoje, assinada pelo jornalista Iago Salles, o assunto da vez é a possível debandada do PTB para a base de apoio da campanha de Gustavo Mendanha. Como vocês podem conferir aqui e também na charge ali ao lado, a coluna do Iago traz detalhes sobre essa possível debandada do partido e também sobre a proximidade de João Campos, a base emendanhista, para essas eleições de 2022. Você pode acompanhar essa coluna no nosso site, o hoje.com. Lá você acessa o nosso documento digital da versão impressa desta segunda-feira. E o Instituto Fox Mapping divulgou uma nova pesquisa de opinião a respeito do governo Caiado. Um dos temas da vez foi a sua atuação no meio rural. Respondendo à questão, abre aspas, a gestão Caiado ajuda o agronegócio? Fecha aspas, 31,7% dos entrevistados disseram que ajuda muito, enquanto 20% disseram que ajuda pouco. 13,6% das pessoas consultadas se mostraram indiferentes à atuação do gestor na área. O destaque está para o fato de que a maior parte do público, 34,6%, não souberam opinar sobre esse assunto. O setor do agronegócio se mostra, inclusive, como um dos maiores desafios de Caiado na busca pela reeleição. O levantamento do Fox Mapping foi realizado entre os dias 28 e 31 de maio, com 870 entrevistados. Apresenta uma margem de erro de 3,3%. E a margem de confiança é de 95%. Na semana passada, correram notícias em todo o Estado, dizendo que o PT de Goiás teria ficado sem tempo de TV e rádio para propaganda eleitoral, por ter perdido os prazos para solicitação deste espaço. Agora, o PT recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para conseguir direito à veiculação de propaganda partidária no Estado. Na proposta aprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, as aparições do PT no primeiro semestre deste ano não foram deferidas pela Corte, tendo o pedido considerado como, abre aspas, não conhecido. Fecha aspas. A assessoria jurídica da sigla esclarece que o pedido foi feito, só que não especifica se durante o período estabelecido, ou seja, de 1º a 14 de novembro do ano de 2021. Em nota, o PT diz que tudo estava em ordem, tendo, inclusive, o parecer favorável do Ministério Público Eleitoral. Mas, abre aspas, no julgamento do plenário, houve divergência jurídica quanto à data da publicação da referida resolução do TSE. Fecha aspas. A sigla espera um parecer favorável do TSE e diz que todo o conteúdo vai ser veiculado, que vai ser veiculado, melhor dizendo, é de produção do PT nacional. Para saber mais sobre os desfechos dessa história, você pode acompanhar o nosso site, ohojo.com, na internet. São essas as informações do Momento Político de hoje. Eu agradeço a sua companhia até aqui e o aguardo para um próximo encontro na terça-feira. Até lá!